Quanto ganha um soldado do Corpo de Bombeiros aqui no Estado? Gente, o nosso salário é composto pelo subsídio, a nossa remuneração, perdão. É o subsídio, mais o risco de vida, mais o auxílio alimentação, certo? É claro que desse valor bruto é descontado aí o IPER e o imposto de renda de todo mundo. Todo mundo, né? O soldado, durante a formação, ele tem o bruto de R$3.990,44. Durante seis meses de formação. Durante seis meses. Quando forma, esse valor bruto vai para R$5.643,59. R$5.600, né? Aí com os adicionais ali, com o que tira... Não, isso é o bruto. Ah, isso é o bruto. Aí com desconto líquido R$4.783,00 formando. Depois que forma. R$4.700,00 formando. Então, um soldado do Corpo de Bombeiros... Nível médio, tá, tenente? Nível médio. Nível médio. Tem muito cargo de nível superior, que não tira esse salário por mês. Um soldado do Corpo de Bombeiros aqui no glorioso estádio de Roraima ganha mais do que um terceiro sargento. Aliás, eu acho que ganha mais do que... Ganha R$4.700? R$4.783,00 líquido. Eu acho que ganha o que um segundo sargento, se eu não estiver enganado, ganha no Exército. Infelizmente, o salário das nossas Forças Armadas, principalmente para os praças, ele está defasadíssimo. Eu já falei muito sobre isso. Mas o fato é que você tem uma ótima remuneração para trabalhar só no Estado. Então, ele não vai ficar sendo transferido pelo Brasil inteiro. E existem possibilidades no serviço de ter um ganho a mais? De tirar, por exemplo, um plantão a mais? Tem, tem. Nós temos o serviço voluntário. É a lei do serviço voluntário. O militar, ele tira até 48 horas a mais de serviço. No mês. No mês das folgas dele. Eu tiro, inclusive. E ele recebe aí um valor de bruto R$1.380,00. Com os descontos R$1.000,00 líquido. Ali na conta. Isso, inclusive, tem na PRF, tem na guarda, tem na PM. Essa nossa lei, ela é PM e bombeiro aqui no Estado. Legal. Aí cada carreira vai ter específico. Cada instituição você tem sua carreira. Agora, inclusive, foi divulgado para a PRF algo nesse sentido. Sim. Então, proceder aí, né? É uma forma de sofrer. Exatamente. Tem aí sua... Possibilidade de ganhar mais. Suas possibilidades de ganhar mais, né? E na carreira ainda, já que a gente está falando de salário, essas coisas, o que mais um bombeiro tem ali de benefícios que são coisas interessantes para a carreira? Por exemplo, uma assistência de saúde, poder ser sócio de um clube. Tem esse tipo de coisa também? Tem, tem, tem sim. Nossas instituições, elas costumam fazer parceria com outras. Por exemplo, como nós não temos clubes de praças aqui no Estado, né? A PM e o bombeiro são parceiras. Já está na hora de ter, pelo amor de Deus. Já está na hora. As associações já estão se esforçando. Então, o que a gente vê? Parcerias com o Grecas, com a Sub-Sar, os oficiais com o COBE, embora nós tenhamos lá a associação dos oficiais com amplo espaço também. Assistência em saúde. Os oficiais têm, mas os praças não têm. É porque tudo é uma construção, né? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos dar lugares aí. O dinheiro da categoria, a associação, entendeu? São vários detalhes. A gente está caminhando. Está caminhando para chegar lá. E aí, saúde, bombeiro, por exemplo. Nós temos um centro de saúde. Nós contamos com odontólogo, enfermeiros. Nós temos um centro de fisioterapia bastante avançado. Academia de musculação dentro do quartel. Entendeu? Então, assim, nós somos uma tropa nova ainda. Sim. Uma corporação nova que está crescendo. O estado de Roraima é muito novo, na verdade. Construindo a primeira piscina de treinamento do bombeiro, nesse momento agora. Um tanque estático mesmo. Nossos próximos alunos já vão ter aula na nossa piscina de treinamento. Mas essa piscina é para treinamento de mergulho também? De natação e de mergulho. Tem a profundidade. Tem. Então é a primeira do estado, né? É a primeira do estado. Que interessante, hein? Adaptada especificamente para o mergulho. Então, certamente o exército vai bater a porta lá do bombeiro para pedir para usar. Já é o nosso parceiro. É, com certeza. O pessoal sempre está lá na nossa torre. Exatamente. De treinamento. Eu lembro que quando eu estava lá em Imperatriz, treinando por Guerra na Selva, lá em Imperatriz não tinha na guarnição uma piscina com profundidade suficiente. Aí eu treinava lá no clube, na piscininha lá, eu tinha que treinar com as pernas encolhidas, assim, que a piscininha, acho que dava no meu pescoço. Treinava flutuação lá do jeito que dava, né? É, complicado. Mas é o que dá, né? É o que tem que fazer. Eu já treino em qualquer bacia flutuação. Pois é, tá vendo, Lucas? Então na formação você já tem um bom salário. Tem, sim. E tem bastante gasto, assim, na formação? Tem, é um investimento, né? Mas não é nada impossível, não. Entendeu? Você vai ter aí o auxílio-fargamento. Eu só pergunto todos os benefícios. Nós temos adicional de férias, nós temos o auxílio-fargamento, uma vez ao ano, entendeu? Que é um subsídio de um soldado de segunda classe. Entendi. Que no caso é esse subsídio aqui no valor de... R$2.490, né? Sem, claro, o auxílio-alimentação e sem o risco de vida. Pra comprar farda. Sim. Então, assim, são caros os nossos uniformes, mas o Estado custeia. Custeia.